Boa tarde gente do YouTube, nós estamos aqui para falar sobre um conceito da AOC Boa tarde, está aqui ela toda parada, o LED não acende, nem apanhar, não acende nada E o seguinte é esse, a gente já conseguimos achar o defeito, a gente vai virar ela aqui Já está aberta, sem a tampa traseira, certo? Está aqui, o defeito da peça do aparelho é esse capacitor aqui Dá para ver, né? Dá para ver direitinho galera, o capacitor amarelo Isso, essa amarelinha aqui, viu? De mil por dez A gente vai trocar ele, vai desmontar ela e rapidamente, viu galera, aqui Vamos desmontar ela rapidamente aqui, entendeu? Vamos botar, já está na tomada, viu galera? Não acende não Não acende de forma alguma, o LED não acende Vamos tirar da tomada Vamos tirar da tomada E vamos aqui desmontar ela rapidamente aqui Fazer um vídeo curto aqui para a gente Mostrar aqui a galera que ela vai funcionar daqui a pouco, viu? Fica aí, na expectativa aí E a gente vai terminar já Coisa pouca, tirar as capacidades, trocar Vamos colocar um de dezesseis, mil por dezesseis galera, ó Para ficar mais forte ainda, mais amperagem, viu? Vamos lá Vamos desmontar Tirar as cabinhas fletas aqui galera, ó É complicado, viu? Tem que ter paciência e cuidado com ele Tirar esse outro aqui, ó Para poder a gente liberar a placa, né? Aí galera, ó Já está solto O ferro já está no ponto, já Está quente Vamos tirar rapidamente aqui para Para a gente fazer rápido Talvez não chegue nem dez minutos, viu galera? Isso aqui É Vamos falar sobre o número aqui, viu galera? O endereço da Da TV Aqui, ó Eu estava já esquecendo, viu? É a OC Aqui é a referência galera, ó A referência dela é muito simples, ó É O modelo dela é Modelo T23 55E Viu? É o O C23 LCD TV E o modelo é esse aqui, ó Que eu vou repetir T 23 55E Viu? Fica assim E vamos tirar a peça, viu? Vamos que vamos Aqui Começar a tirar a peça aqui, ó Vamos pegar o ferro Viu galera? Pegar o ferro Tirar o capacitor amarelinho Vamos agradecer os nossos amigos Do YouTube Viu? E agradecer o nosso amigo Pedrinho também Que me deu uma força E dessa força Que eu estou por aqui, ó Tentando fazer o melhor Entendeu? Ó O rapaz desse aqui Já caiu, ó Aqui galera, ó Ele é um De mil De mil Por dez, viu? Deixa eu caçar um jeitinho aqui Que ele tem um jeitinho aqui Especial da gente Da gente ver, viu galera? Deixa eu ver Tem um lado aqui, ó Aqui galera, ó Vem aqui assim Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui o branco Vamos ver Aí, ó Vendo galera, ó Dá pra ver, né? De mil por dez Primeiro dez Depois o mil Certo? Aí, ó Galera, ó Ó Eu acho que dá pra ver, né galera? É porque ela é amarela E a letra é preta Aí fica um negócio Meio chato, viu galera? Vamos ver Pronto Vamos ver aqui Tirar um lado aqui Que não fique muito Claro Deixa eu voltar um pouquinho Galera, aí, ó Pra você ver aqui Porque ela é amarelada Ela é meio doido Mas ela é um de mil por dez Viu galera? Já tá Quem entende sabe Qual é o segredo, né? Qual é a referência Vamos colocar isso aqui, galera Que é o preto Que é mais forte É de mil por dezesseis Galera, ó Deixa eu ver se eu acho aqui Um jeitinho aqui especial Aí, galera, ó Mil Mil por dezesseis Viu? Mais forte, viu? Aí Entendeu? Aí vamos aqui Vamos colocar Na praquinha da Da bichinha, né? Vamos colocar no lugar Vamos soldar E Vê se a gente arrumou Um alicate aí, viu irmão? Ó Pega um alicate de corte Por favor Vamos aqui Soldar rapidinho, viu galera? Vai ser negócio de cinco De uns sete minutos No máximo Que a gente vamos Fazer aqui o serviço Nós não gostamos de fazer vídeo Muito longo, não Que toma espaço, né? A gente tem muito É Serviço prestado Tá aqui, galera Colocado Na placa da televisão AOC E E o capacitor é preto, viu? Mas não tem nada a ver, não É um por É mil por dezesseis E Com certeza, galera Ó Colocar aqui A ponta da chave Que fica mais legal, né? Ó Vendo aí? É um capacitor novinho E a gente vamos cortar aqui Galera Cortar aqui Cortar aqui, gente Boa Cortar aqui os pinos Pra não dar curto, né? E já tá feito o serviço, galera Ó Vamos montar agora Rapidamente aqui Eu gosto de fazer rápido, sabe? É pra As pessoas não ficarem agitadas Porque tem pessoas Que tem muito compromisso E precisa Ver um trabalho rápido, né? Apesar que não é fácil, né galera? Pra quem não entende Isso aqui é mesmo que ser Queijo Mas pra nós aqui é É um queijinho também Mas pra quem não entende Pensa que é fácil, né? Mas vamos aí Vamos lá Tô terminando Não vamos apertar com muita força não Porque senão a praca A tela dela estrala, né? Depois que estralar, meu amigo Só isso, né? É só grana, né? Assim Só pagar Nada de ganhar nada Depois vamos com carinha aqui Não cara expressa E E a gente Vamos lá Deixa eu Pronunciar aqui Se deu certo Aqui a barra Pronto Tá tudo Tá tudo ok Vamos terminar Vou colocar mais um parafuso Colocar o cabo fleto dela aqui Também de lado Daqui a pouco Se todos os aparelhos Que a gente pegasse Galera Desse essa oportunidade A gente De ser rapidamente A gente faria o que? A gente Conseguiria fazer as coisas Tudo direitinho, né? Era rápido Ganhava uns trocadinhos mais rápido Vamos ver aqui, galera Ó Colocar esse cabo fletezinho aqui Que é o cabo fletezinho Eu creio que é do LED Acho que sim Ele é chato, viu galera? De colocar, viu? Ele é chato mesmo Chato que é um filho da mãe Ó, galera Tá aqui a TV A gente vai colocar na tomada E ver o que vai acontecer Aqui no LEDzinho vermelho Aqui, o azul, né? Vamos ver Um conceito simples Mas Dá um pouco de dor de cabeça, né? Um pouquinho de dor de cabeça Deixa a gente colocar aqui na tomada Ver se acendeu o LED ali Vamos ver Aí, galera Já ligou a TV Certo? Tá aqui no painel AOS AOS Tem umas listraszinhas aqui Eu creio que seja algum mau contato A gente vamos ajeitar aqui tudo direitinho Ela vai acabar com tudo isso Se Deus quiser, viu? Vamos colocar aqui a tomada Ou seja O cabo da parabólica O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigado.